Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estamos aqui para mais um teste no God of War versão do PC. Eu estou aqui onde eu parei no teste da RX 570 e dessa vez eu trago uma configuração muito próxima ao PlayStation 5. Para que a gente possa fazer uma comparação do que o PC pode fazer em relação ao console. O que essa placa, que é um chip muito próximo ao chip do PlayStation 5, pode fazer no PC. Será que ela consegue rodar o jogo melhor do que no console? Então vai ser isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O PC é uma RX 6600 XT, enviada pela Gigabyte aqui para o canal, com o Ryzen 2700 e também 16 GB de memória 3200. Eu acho que o que é mais diferente aqui, em relação ao PlayStation 5, é o Ryzen. Aqui a gente sabe que o Ryzen de segunda geração tem um desempenho um pouco abaixo do Ryzen de terceira geração, que é o caso do PlayStation 5. E o chip da 6600 XT, ele é um chip mais simples também do que o chip do PlayStation 5. Porém, ele é um chip menor, porém ele tem 300 MHz a mais de clock. Então, será que a gente vai conseguir rodar o jogo aqui em 4K na qualidade original, como é feito no PlayStation 5? Eu não sei se o PlayStation 5 usa alguma técnica de resolução e tal, mas quando eu jogo nele, me aparece 4K. É muito bem feito, ele aguenta ali 60 FPS o tempo inteiro. Então a gente vai estar testando tudo direitinho aqui. Já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se for comprar uma super placa de vídeo, é a RX 6600 XT Terabyte Shop. Se for comprar um console de nova geração, a Amazon fica de olho aí. A gente está sempre trazendo novidade para você conseguir comprar o console no preço oficial da Sony. Então pessoal, eu estou rodando o jogo aqui na qualidade original, com o FidelityFX Super Resolution. A resolução em 4K e o FidelityFX em ultra qualidade. Vamos dar uma olhada aqui. Então está aqui a resolução 3840 por 2160, que é a resolução 4K. Com o FidelityFX em ultra qualidade, ela cai para 2954 por 1662. A renderização é em uma resolução menor. E aqui a qualidade do jogo, qualidade original. Vamos ligar aqui o temido MSI Afterburner. E o jogo está fazendo 60 quadros cravados. O processador está conseguindo levar a placa de vídeo ali numa boa, mas me parece que em alguns momentos ele dá um certo gargalation. E a placa de vídeo está ali também com quase 2600 MHz. São quase 400 MHz a mais do que o PlayStation 5. Porém, o chip é um chip menor. Mas vamos ver aqui como é que está. A qualidade para mim aqui está excelente. Pelo que eu lembro realmente do PlayStation 5, era algo assim. Eu vou ter que botar aqui depois o PlayStation 5. Acho que eu tenho que instalar o jogo de novo. Mas eu lembro que era alguma coisa muito próxima disso daqui. Eu não sei se é um 4K, se é o 4K real, se é o 4K fake. Mas é muito parecido com isso aqui. Se eu desligar o FidelityFX, vamos lá. Deixar no 4K realzão, como parece que o PlayStation 5 roda, a gente fica aqui com 43. Mas eu acredito que deve ter alguma coisa ali, alguma técnicazinha de resolução. Talvez até o FidelityFX, não sei, no PlayStation 5. Então, a gente volta aqui e liga mais uma vez o FidelityFX em ultra qualidade. Cara, aqui, isso aqui, para mim, já é perfeito. 60 quadros, rodando na televisão, 4K aqui. A parada está lindaça. Me parece 4K. Não consigo notar a diferença do 4K desligando o FidelityFX. Para mim, isso aqui, você trave em 64 e joga. Provavelmente, quando a gente está rodando no PC, vai ter algumas quedas. A gente vai seguir aqui no jogo para dar uma olhada. E o que é interessante nessa placa é que ela é uma placa que tem o preço dela. O preço dessa placa é muito próxima do PlayStation 5. Você consegue encontrar na Terabyte, não essa versão da Gigabyte. Essa versão da Gigabyte é difícil de encontrar, né? Tem um review aqui dela no canal. Você consegue encontrar uma Power Color, Safiri, modelo Fighter, né? Acho que é da Power Color. Por 4 mil, próximo a 4 mil e duzentos. O PlayStation 5, você consegue encontrar o digital a 4 mil reais e 4.500, o mídia física. Então, é aquela parada. A plataforma do PC, ela é muito difícil. É muito difícil você ter um desempenho de hardware próximo ao PlayStation 5, comprando tudo novo. Se você for comprar, eu quero comprar um PlayStation 5 ou quero comprar um PC. Eu quero comprar um PC. Se você for comprar tudo novo, processador, memória, gabinete, fonte, controle, teclado, mouse. Aí vai dar um placa de vídeo, né? 6,600 XT. Aí vai dar um valor exorbitante, né? Infelizmente vai dar um valor exorbitante. E aí o PlayStation 5 é uma opção melhor. Porém, se você já tem tudo, por exemplo, um Ryzen 2 e 700, né? É um processador que muita gente comprou ele na China. É o Ryzen 1 e 700, foi o que eu testei com a... com a... com a RX 570. Então, se você tem já alguma coisa ali, 16GB de RAM, beleza. Talvez seja melhor pra você, ou se você quer continuar na plataforma do PC, comprar a placa de vídeo, né? E essa série da AMD, realmente é uma série muito boa, uma série que eu venho elogiando aqui. Acima da 6,600 XT, aí já é uma foda, né? Porque a 6,700 XT, ela já tá muito cara. 6 mil e pouco, 7 mil reais. E aí eu acho que fica complicado. Então, você fica ali no PC, entre uma... 3.060, RX... RX 6600, RTX 3.060, RX 6600 XT, e a 3.060 Ti. São essas placas ali, que eu acho que apresentam um custo-benefício com muitas aspas, com muitas aspas, no PC agora. Vamos prosseguir aqui, nessa qualidade. É lógico que dá pra gente tentar, por exemplo, ah, tá tudo no original. Não vou, pô, eu sou pica, eu tô no PC, no PC a gente faz pecismo, então eu não quero o original não, eu quero o personalizado, e eu vou jogar uma textura no Ultra. Né? Vamos jogar a textura no Ultra, vamos ver o que vai acontecer. 59, 60, né? Textura no Ultra, e a gente consegue notar a diferença aqui, né? Textura é uma parada que dá pra notar bastante diferença, e tem muita gente falando que o... a sombra, né? Tem muita diferença aqui em relação ao Playstation 5. Deu uma caidinha ali, né? 57, beleza, vamos botar aqui no Alto, que a gente é PCista. Vamos botar o Anisotrópico no Ultra, vamos ver se dá diferença. É, o Anisotrópico também dá uma diferença ali. Vamos voltar aqui por original. Eu tenho notado que o clock das placas já não fazem muita diferença hoje em dia. Lógico que você ter 400 MHz de clock vai fazer uma certa diferença, mas, por exemplo, o Xbox, a Microsoft, ela preferiu usar um chip completo, porém, com o clock muito baixo. O clock do Xbox ele é 1800 MHz, então, aqui, cara, muita diferença de um clock para uma placa dessa daqui. Só que eu acredito que o Xbox tem um desempenho melhor, porque os chips maiores, geralmente, eles têm mais unidades computacionais, só que eles têm menos clock. Acaba sendo isso para poder compensar ali o... a fator energética, para não consumir muita coisa, para não gerar muito calor. então, isso acaba acontecendo. A Sony preferiu um chip um pouco mais simples, um chip um pouco menor, porém, com o clock maior. E eu não tenho sentido que esse clock aqui faça tanta diferença. Seria muito interessante de que houvesse uma RX 6700, que aí ela seria o chip idêntico ao do PlayStation 5. Só que a AMD não vai lançar isso, né? A AMD não vai lançar isso, então a gente tem a 6600XT, que tem o clock maior, e ela chega muito próximo ao poderoso 5. Aqui é a parte da bruxa, né? Cara, esse jogo é absurdo, a eliminação. Eu não lembro como é que mata a bruxa, né? Ah, é, ali, é. Preciso de um tempo? Mista. Isso, cara. Vamos pegar essa porra lá. Matamos. Né? Então, galera, pra quem tem um PC, a parada não é tão desesperadora, né? Porque você consegue pegar uma placa antiga tua e uma RX da mineração, RX 580. Pô, nego paga caro nessas placas hoje em dia. Você pode vender uma placa dessa e pegar uma 6600 XT, vai pagar ali mil reais de diferença, talvez, alguma coisa assim, né? Vai pegar uma placa que talvez já foi até de mineração que tu comprou na China, vai vender a porra da placa e vai inteirar um pouquinho mais ali de dinheiro e vai pegar uma placa aí com três anos de garantia. então, a coisa não é tão ruim pra quem já tá no PC fazendo PCismo há muito tempo, né? Fica ruim realmente quando você vai entrar na plataforma. Não tenho nada, né? Vou ter que comprar a porra toda. Aí, realmente, o preço é absurdo. Um computador semelhante a esse aqui, um computador todo novo, por exemplo, um Ryzen 5600, ou você vai comprar aí um 3600 e tal, vai dar ali em torno de 7 mil, 8 mil reais com uma placa de vídeo dessa, né? realmente complica. Mas o desempenho aqui, cara, é isso aqui, parece muito o Playstation 5, né? Eu vou ter que ligar aqui o Playstation 5 pra ver depois, mas, tá sensacional. Vocês estão vendo, vocês estão vendo aí o o Tearing Up My Heart na tela, porque eu tô capturando com a com a placa de captura, né? Então, ele captura até o Tearing. Eu não gosto do Tearing, só que parece que o Vsync do jogo não tá muito legal. Vamos ligar aqui, né? Vamos ligar aqui o Vsync. Até que não ficou zoado, não, ó, perfeito. na NVIDIA tá ficando zoado o Frametime. Né? Ó, ficou perfeito, cara. Ah, não, ele já caiu, ó. Caiu pra 56. Você acaba sentindo mais as quedas quando você tá com o Vsync ligado. vai, cuidado. Cuidado. Nossa. Pô, essa lisura aqui, ó, que os jogos apresentam hoje em dia é absurdo, né? 60 quadras e, ó, liso, liso, liso ali. mesmo caindo um pouquinho, se tu desliga o temido, pô, tu não sente, cara, é uma coisa linda, né? E antigamente não era assim, né? O Vsync dava um atraso do caralho no comando, era uma porra, cara. Né? Esse vídeo aqui é só um teste de desempenho, mas tem muita coisa aqui no jogo, né? Onde conta as histórias dos artefatos. Pô, cara, é muito doido, cara. Aqui, ó, vai falando sobre a mitologia nórdica, né? É muito maneiro, cara, é muito maneiro. E a forma como eles colocaram da história ser passada, né? Da onde se passa o jogo e tal, o que aconteceu, quem são os personagens, eu não quero dar spoiler aqui, mas é muito interessante. Eles praticamente colocaram ali o Kratos como alguém que só fica ouvindo o menino tentar entender tudo o que tá acontecendo. Pô, isso foi sensacional, cara. Isso foi sensacional. Porque o Kratos, ele não perde a personalidade dele, né? De falar pouco e tal, e ainda assim você consegue entender a história por outros personagens que não ele. isso ficou genial, né? Sem contar o fato de que o jogo é igual o clipe do My Hero, do Foo Fighters, cara. Não tem nenhum corte do início ao fim. O jogo não tem nenhum corte, né? Ele é direto, direto. A câmera simplesmente não para, não vai ter nenhuma hora que vai fechar a câmera e vai voltar do início ao fim. É... Olha aqui, cara. Contínuo, entendeu? Pô, é absurdo, cara. A mamãe me falou dele, um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Runnir esmagou ele. Idiota. muito maneiro. O Kretz é burro pra caralho. O Kretz não entende nada, não sabe ler. É uma foda. O moleque que vai... Só sabe bater nos outros. O moleque que vai levando mesmo a história do game. Então, cara, olha, desempenho absurdo aqui da 6600 XT. Pra mim, muito próximo ao Playstation 5. Então, se você está no PC, eu optaria por uma RX 6600 XT. Eu optaria por essas placas que eu falei, né? Que eu acho que são o melhor custo-benefício com muitas, muitas e muitas aspas aí na plataforma do PC, que é a 6600, depois a 3060, depois a RX 6600 XT e por último a 3060 Ti. Eu ficaria entre essas placas aqui na plataforma do PC caso eu já tivesse um PC. E se você for entrar, pô, não tem absolutamente nada. Quero entrar, quero comprar uma plataforma de jogos, eu optaria facilmente pelo Playstation 5 ou, no caso, o Xbox Series X. eu, eu, né? O cara que não liga muito pra resolução, qualidade absurda e tal, o cara pode optar aí por um Series S ou até um PC mais caveirão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. eu achei o desempenho sensacional. Tá vendo? Tem umas quedas ali, o processador ali, ele meio que dá uma... A AMD ainda não lançou um drive, né, pra parada também, então, tem que esperar, mas eu acho que a performance aqui deve até melhorar, já tá excelente, mas deve melhorar até um pouquinho com o tempo. Então, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores, tudo que você comprar aí no link na descrição, você vai estar ajudando muito o canal, seja na Terabyte, seja na GVG Mall, seja na Amazon, né, na Amazon principalmente porque tem um monte de coisa, às vezes o cara vai comprar uma roupa, vai comprar um chinelo, vai comprar uma... Sei lá, vai comprar um sutiã, não sei, o maluco tem ginecomastia, sei lá, quer comprar um sutiãzão, usa lá o link do canal que você vai estar me ajudando e segue lá na Nimo para acompanhar as lives do canal nimo.tv barra louco baltar, pô, se você for lá para a Nimo, você vai estar me ajudando muito, 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 muito mesmo, tem muita gente que segue o canal aqui no YouTube e assiste as lives no YouTube, mas infelizmente não vai lá para a Nimo. Então é isso aí, coloca nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do desempenho dessa placa, se você achou muito parecido com o PlayStation 5, dá a sua opinião aí embaixo, e é isso aí, é nós, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui!